Aqui não ficará Pedra sobre pedra O princípio das dores Nos comunica que o fim breve virá Terremotos, peste e dor A fome e a guerra O bramido dos mares Nos anuncia que Jesus já vai voltar O amor entre os homens já está se esfriando A iniquidade só está aumentando Os valores se invertem tornando profano O que Deus criou em seu santo plano A mentira se alastra como epidemia Os homens se entregam à idolatria Na agenda de Deus já está marcado o dia Que virá sobre as nuvens O amado Messias Ele voltará Vem com glória e poder Ele voltará Todo olho há de ver Virá com os seus olhos Ao som da troneta Arrebatar os salvos Em todo o planeta Ele voltará E nada pode lhe impedir Ele voltará Buscar a sua igreja Que pode passar o céu E a terra também Mas a sua palavra permanece para sempre Amém 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 O amor entre os homens já está se esfriando A iniquidade só está aumentando Os valores se invertem tornando profano O que Deus criou em seu santo plano A mentira se alastra como epidemia Os homens se entregam à idolatria Na agenda de Deus já está marcado O dia que virá sobre as nuvens O amado Messias Ele voltará Vem com glória e poder Ele voltará Todo olho há de ver Virá com os seus olhos Ao som da troneta Arrebatar os salvos Em todo o planeta Ele voltará E nada pode lhe impedir Ele voltará Buscar a sua igreja Que pode passar o céu E a terra também Mas a sua palavra permanece para sempre Amém Quando enfim Chegar o dia Do triunfar Do meu rei Quando enfim Chegar o dia Pela graça Pela graça De Jesus Eu lá estarei Quando enfim Chegar o dia Do triunfar Do meu rei Quando enfim Chegar o dia Pela graça Pela graça De Jesus Eu lá estarei Ele voltará Vem com glória e poder Ele voltará Todo olho há de ver Virá com os seus olhos Ao som da troneta Arrebatar os salvos Em todo o planeta Ele voltará E nada pode lhe impedir Ele voltará Buscar a sua igreja Que pode passar o céu E a terra também Mas a sua palavra permanece para sempre Amém 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 Amém